Lutei pra chegar até aqui, quem desacreditou, nunca mais viva Se ele é fatal, meu hit é letal, derrota o gigante, me chama de Davi E hoje eu vim fazer o ciclo pegar fogo Fiquei parado por uns meses, mas tô de volta no jogo Tô mitando no X1 e os caras de Fenrir, pede pra me unirar Faz me ri, me chamam de hack, mas são eles que usam o bug net Eu não preciso de Fenrir pra quebrar o teu set, só preciso de um hit Então fica esperto, se eu tô na tua sítia, se prepara pro inferno Sozinho firme a história, minha trajetória, ninguém me ajudou, mas querem minha glória Eu virei perito na arte de mitar, virei perito na arte de irritar Cês não tem chance, se bater de frente, curto capeta no mata-mata, chapa tá quente Não foi sorte, foi trabalho mano, dedicação empenho, madrugada em trade, lucrando noite sem dormir Mas lucrei uma fio, arredigo pra cor da rã, bora mais lucrar Melhorei o alma e foi com muito sol, quem vai tá comigo até o fim? Eu sei de cor, de frente comigo, exceto sua morte entrar no top Não é pra quem quer, pra quem pode, plays amigo Play quitado, moe evoluído, e tem sorte de frente, porque eu virei perito na arte de imitar Virei perito na arte de imitar, virei perito na arte de irritar Cês não tem chance, se bater de frente, curto capeta no mata-mata, chapa tá quente Porque eu virei perito na arte de imitar, virei perito na arte de irritar Cês não tem chance, se bater de frente, curto capeta no mata-mata, chapa tá quente Várias lembranças na memória, dez anos de moe e coleciono vitória Minhas conquistas são notórias, então respeita a minha história, respeita a minha história Porque eu virei perito na arte de imitar, virei perito na arte de irritar Cês não tem chance, se bater de frente, curto capeta no mata-mata, chapa tá quente Porque eu virei perito na arte de imitar, virei perito na arte de irritar Cês não tem chance, se bater de frente, curto capeta no mata-mata, chapa tá quente Porque eu virei perito na arte de imitar, virei perito na arte de irritar Cês não tem chance, se bater de frente, curto capeta no mata-mata, chapa tá quente Porque eu virei perito na arte de imitar Virei perito na arte de irritar Cês não tem chance de se bater de frente Outro capeta no mata-mata, chapa tá quente